O meu rio grande, o meu lar Canteu as próprias origens, qualquer unir vai achar Canteu as próprias origens, qualquer unir, qualquer unir, qualquer unir vai achar Esses viventes que começaram no Rio Grande do Sul, no Carazinho Estão com 30 anos de estrada, 17 CDs e um DVD E um sucesso em fandango que toma conta do salão quando o minuano sopra É verdade, a gente acompanha há bastante tempo o trabalho do grupo minuano Com o Ié no comando, que é um cara que, além da musicalidade, é um grande companheiro de estrada Um homem que conhece esse Brasil com uma palma da sua mão E é um prazer muito grande estar recebendo mais uma vez o grupo minuano no Galpão Crioula A gente está muito feliz com a presença de vocês Pois é a integração da música gaúcha, da música fandangueira Lá no Paraná, a semente que vocês plantaram e hoje estão colhendo os frutos É um prazer estar recebendo mais uma vez O prazer é todo o nosso, Neto O prazer é todo o nosso, Nico Estar num programa dessa estirpe E fazendo essa integração bonita Porque Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina Eu considero um estado só Porque cultua as mesmas tradições E a gente está aqui com muito prazer Eu quero apresentar já a galera aqui O meu amigo Paulinho no Contrabaixo, lá de Passo Fundo Esse baiano lá de Itacaré, que é um... Hoje ele está comportado, tem que estar sentado Não pode fazer aquela coreografia Não pode, ele é um baúcho, né? Porque ele é um baiano gaúcho E um baita pandeiro Um baita pandeiro Nosso conjunto, não pouco pandeiro Que é um instrumento nosso Não é um pandeiro de morro Mas é um pandeiro cigano, gauchesco Então ele bate um pandeiro Ele é muito forte Uma mão poderosa do meu pandeiro, né? Aqui no vocal é de São João del Rey Mas é também um gaúcho de coração Juliano Na Cordeona, Novo Hamburgo Meu amigo Maurício Machado Marcelinho, representando a Santa Catarina Já que é uma integração Chapecó Marcelinho na Cordeona Vermelha Na bateria o Tio Grilo De Joiville, também em Santa Catarina E eu de Passo Fundo A terra do Teixeira É uma integração mesmo, né? É um lar, verdade Eu acho bonito, Tio Nico, que o pessoal que é de outro estado Ele acaba se identificando com o Rio Grande do Sul Pela música Ou seja, pelo vocabulário Pela maneira que o Rio Grande do Sul tem de tocar a música A fandangueira, principalmente Quando a gente recebe o Grupo Minuano É um prazer pra mim E o fato deles terem uma composição Tão variada do grupo em termos de estado Facilita, claro A penetração da nossa música do sul Para o centro E claro, para o norte E eu acho assim, ó Antes da gente ir pro intervalo aqui Pro próximo bloco Eu gostaria de fazer uma brincadeira com ele Que é um grande imitador Ele escolheu duas figuras que Dificilmente a gente vê alguém imitando Com tanta qualidade Que é o Gildo de Freitas E o Bertucci São duas figuras que representam muito A cultura gaúcha Então antes da gente ir pro intervalo Eu gostaria dessa imitação aí Lógico, a gente com muito respeito Lógico, a essas figuras Sabe que quem imita Imita porque gosta Com certeza Ou seja, senão a gente não fica tanto tempo Escutando, né Prestando atenção Na maneira que o cara tem Sem não gostar muito Então a imitação Normalmente é uma grande homenagem Apesar das brincadeiras que a gente faz Pode ter certeza que é uma grande homenagem Verdade Gildo cantaria como Sou gaúcha e me comparo Com uma argola de laço Que sai da mão do patrão Esparra a manga no espaço Vou lá na guampa do bicho Sem receber um chifraço Mas tenho outros valores Sou o rei dos trovadores Não é só isso que eu faço Muito bom, muito bom E o Bertuz Ah, o Bertuz De madrugada no romper do dia Que o sol nasce iluminando o pão A vaca berra chamando o pão Orelha de lá Lá na restinga passará da cã Lá na coxilha perde espia forte Lá na canhada o gado vai pastando E eu admiro a lei da natureza Faço meus versos mesmo trabalhando E tem o Neide também, né Oh, de casa Dá um dó maior aí Venho vindo até longe É muito tenho que andar Por isso até um camarada chegou E disse, escuta vocês não cantam aquela música assim Oh, de casa Oh, de casa Oh, oh, oh Nós continuamos aqui no galpão da amizade Recebendo o grupo minuano Matando a saudade de grandes artistas Essas figuras nos fazem dar risada Porque são grandes imitadores Esses ruins são os demônios, rapaz É sempre uma alegria receber o grupo minuano Fala um pouco desse trabalho Trabalho novo Foi gravado ao vivo Em Cascavel, lá no Paraná O Paraná sempre valorizando o trabalho de vocês Exatamente Esse trabalho é um trabalho Que a gente resgatou algumas canções do grupo minuano Porque é uma banda Que é um grupo que tem 30 anos Como você disse E também fez regravações de artistas nacionais Como Zezé Como Gê Giovanni Enfim E resgatou um pouco também da história do grupo minuano Foi gravado na cidade de Cascavel, no Paraná Com 4 mil pessoas cantando junto com a gente E a gente teve aí o reconhecimento de todo o nosso público Porque sem eles a gente não seria absolutamente nada E a gente está muito feliz com esse trabalho Quero agradecer já a Usa Discos Quero agradecer o Daniel que nos trouxe aqui Quero agradecer todo o pessoal que está envolvido Direto ou indiretamente nesse projeto Que é um sonho Você sabe muito bem Você é um artista Você é cantor Você sabe que cada disco Cada CD Cada trabalho fonográfico Simplesmente pra gente é mais um filho E a gente está muito contente Porque a resposta está vindo do nosso público Grupo minuano Vamos cantar mais uma pra gente Vamos lá Chegamos no balanço Esse é o nosso balanço Chegamos pra caramba As porteiras Botando fogo na bagaceira Pertemos a pente e pé na chaleira Sem bebê e sem remossa Batendo na puleira E todo mundo dança e balança na sabaneira Chegamos no balanço Que é passar por Deus, mulher Veste, mexe, bate, coxa Bate a mão e bate o pé Eu bato o pé daqui Você bate a mão de lá A bicha é seu gaiqueiro Que o bicho vai pegar A nossa ginga é bem brasileira Existe quem não quer, tem quem queira Se alguém gosta de chá de cadeira Eu prefiro balanço e bandeira Chegamos pra caramba A porteira Botando fogo na bagaceira Bebemos o que tiver na chaleira Sem bebê e sem remossa Batendo na puleira E todo mundo dança e balança na sabaneira Chegamos no balanço Que é passar por Deus, mulher Veste, mexe, bate, coxa Bate a mão e bate o pé Eu bato o pé daqui Você bate a mão de lá A bicha é seu gaiqueiro Que o bicho vai pegar Se o nosso balanço Que é passar por Deus, mulher Veste, mexe, bate, coxa Bate a mão e bate o pé Eu bato o pé daqui Você bate a mão de lá Capricha seu gaiqueiro Que o bicho vai pegar E o outro balanço Porque agora o irmão vai mostrar Que o passado Nessa curva Bom criou E o galvão Na amizade Que acompanha Ela é seu gaiqueiro E agora é só para a mulher